Opa! Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ok E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, já estou aqui na minha conta secundária, a conta antiga Bruno Gemado Agora eu mudei ela pra Bruno Clash, acho que é melhor deixar Bruno Clash mesmo Porque a gente vai gemar ela de qualquer jeito Então não tem problema Quando for a Bruno gemado, eu já falo pra vocês Vocês vão saber, já que essa é uma Conta gemadora, rapaziada Bom, gastamos já Mais de 3 mil gemas nessa conta E agora vamos gastar mais 2 mil gemas nessa conta Pra ver se a gente acha dessa vez Os Brawlers lendários Eu vou mostrar pra vocês os Brawlers que a gente achou Da última vez que a gente fez a abertura De 2 mil gemas, achamos aí, ó Liberamos todos esses Brawlers Até agora, né? Temos ali liberados O Shelly, Nita, Colt, El Primo Barley, Poco, Ricochete Daryl, Penny Piper, Frank e Mortis Mano, isso tudo aqui foi o que a gente liberou A gente ainda tem muita coisa pra liberar Mas o que eu quero mesmo é Algum lendário, eu quero O Spike, quero o Crow e quero Principalmente o Leon Porque aí o bicho vai pegar, meu irmão Bom, vamos ver se a gente vai ter Sorte de encontrar um Brawler Lendário pra fazer aí Alegria da rapaziada Bom, então vamos lá, então Vamos começar já daquele jeito Já fazendo uma loucura doideira Já dando uma olhada aqui, ó Na minha loja, o que tem na loja Bom, já tem aí grátis algumas coisinhas, né? Temos ali 12 moedinhas grátis Beleza Show de bola E agora a gente tem aí algumas coisas Algumas Alguns powerpoints, né? De alguns dos Brawlers Tá bom Isso daqui por enquanto eu ainda não vou mexer Não vou mexer nele por enquanto Mas sim, nós vamos mexer Nas mega caixas Mano, isso mesmo Mega caixa aí pra gente Abrir e vamos ver o que vai rolar Rapaziada Bom, vamos lá, então Abrir as mega caixas No estilo corta giro Pra ver se vem algum Brawler lendário Bora lá, então 2 mil gemas em alguns minutos Aqui no canal Bruno Clash Partiu Primeiro aqui, mega caixa Vamos que vamos Primeira mega caixa aqui Poder, poder, poder Nada de Brawler novo Por enquanto, gemas Beleza Tá bom Primeiro aqui já foi Vamos pra segunda, então Vamos que vamos Que o negócio é louco Esse vídeo de hoje é doideira, mano Digamos aí Muito ouro E muitas fichas duplicadoras Isso a gente vai ganhar bastante, mano Vamos lá, então Ver se vem algum Brawler Vamos torcendo E você aí de casa Não esquece de se inscrever Aqui no canal, mano Clica no botãozão De inscreva-se aqui embaixo Não esquece de se inscrever Porque isso é muito importante Pra saber das lives Saber dos gift cards Que vira e mexe Eu dou pra vocês aqui No canal e também nas lives Pra vocês ficarem ligados E hoje provavelmente Vai ter um gift card Lá no meu Instagram Que tá passando por aqui Ou passou por aqui, beleza? Bom, vamos lá, então Comenta aí embaixo Qual vai ser o Brawler Que você acha que eu vou ganhar Ou você acha que eu não vou ganhar nada, mano Comenta aí, mano Por enquanto não veio nada De Brawler novo, mano Tô triste, hein Bora lá Vamos lá que tem bastante Caixa pra abrir ainda Opa Ganhamos Ganhamos A Bang, mano Brawler épico, mano O terceiro Brawler épico Já veio, mano Ganhamos A Bang Muito top Brawler épico, mano Não quero nem ver Quando eu ganhar O Brawler lendário Meu amigo Se eu ganhar Nossa Vai vir um segundo Puta que pariu Não acredito, mano Não acredito, mano A Tara na sequência No mesmo baú, mano No mesmo Na mesma caixa, mano Não acredito, meu irmão Não acredito nisso, mano Não acredito nisso Que loucura foi essa, mano Meu Deus do céu Cara, que doideira, mano Pan e Tara liberados Vou até printar aqui, mano Porque, meu amigo Isso daqui É algo que não existe, mano É muito doido Bom, liberamos Dois Brawlers já Um épico E um... É um épico E um... Ah, esqueci o nome Agora do... Mítico, mítico Bom E agora a gente vai abrir Mais uma mega caixa Vamos lá, mano Minha... Minha... A minha ideia é liberar Os Brawlers lendários, mano Meu Deus Olha, deu uma... Deu uma esquentada aqui, meu irmão Vamos lá Vamos lá que o negócio Tá louco Vamos tentar achar aqui Um Brawler lendário, mano Conseguimos dois Brawlers novos Na mesma caixa, mano Cara, que absurdo, mano Meu Deus do céu, mano Vamos lá então Mais uma mega caixa aqui pra gente Nada, nada, nada Uh... Tá passando perto, hein Vamos lá, vamos lá Que eu tô torcendo Eu acho que vai vir, mano Eu acho que vai vir Se você também acha Comenta aí Já ganhamos dois, hein Uh... Já ganhamos dois Brawlers, mano Já ganhamos dois Brawlers ali Muito top Brawlers novos E cada Brawler novo É tipo 200, 300 a mais No mínimo E aí você pode ir além E conseguir mais troféus, né, mano Mas por enquanto Isso daí é garantir de troféu E subir troféu tranquilamente Opa! Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mano Não acredito, mano Não acredito, mano Nossa senhora! Ah não, mano Ah não! Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Ah não! Mano Cês tem noção disso? Caraca Até maltratei o meu boné Sem querer, mano Meu Deus do céu Fiquei louco aqui, mano Mano do céu Eu ganhei o Leon, mano Eu ganhei o Leon, mano Não acredito, mano Não acredito Tirei a printzona aqui Mano do céu Leon, mano Puta que pariu Leon, mano Vamos lá então Mais uma aqui Geminhas, mano Leon, mano Leon Que abertura é essa, mano? Meu Deus do céu Vamos lá então Mais caixas daqui Nossa, tô morrendo Faltam dois lendários Será que dá uma sorte De pegar todos os brawlers Que estavam faltando? Ou os lendários? Olha o Leon já ganhando Os power up Os power points Eu poderia melhorar Show de bola Muito power points Dele A gente consegue liberar Bastante coisa Com essas Duas mil gemas Vamos abrir mais umas caixas Aqui, ainda falta pouquinho Falta pouca caixa Mas vamos torcer aí Pra ver se vai dar bom Rapaziada Ufa Meu Deus do céu, mano Vamos lá então Pontos de poder Tá bom, beleza Não tem problema Ganhamos o Leon, mano Não acredito Não, não acredito até agora, mano Não acredito até agora Que absurdo, mano Meu Deus do céu Na hora que eu vi Eu falei mentira, mano Não é possível Não é possível O Leon, mano Só porque eu queria muito Eu falei Eu quero os três lendários Mas, mano Se for pra escolher um Eu escolheria o Leon É claro, né, mano Você é louco? Que doideira, mano Vamos lá que faltam poucas caixas Faltam só duas Vamos lá Nenhuma Agora faltam uma É uma Nossa, nem dá Mas só abrir uma caixa, mano Que doideira é essa, mano Meu amigo Que doideira é essa Vamos comprar tudo aqui Porque já que a gente tá rico agora A gente tá com bastante dinheiro, né Vamos comprar todos aqui os powerpoints Pra poder ficar de buenas Comprei até o do Mortis, mano Não quis nem saber Bom, mano Meu Deus do céu, mano Tamo com 4.800 fichas Temos aqui uma caixa grande Mas não, deixa, deixa Eu não vou comprar caixa grande, não Porque a gente conseguiu Mano A gente conseguiu umas coisas, mano Que meu amigo Que doideira é essa, mano Vamos lá ver o que a gente conseguiu Tá gravando aí, pelo amor de Deus Tá Beleza Bom A gente tem muita coisa a melhorar aqui, ó Olha quantos Brawlers Pra melhorar todos, praticamente Só não a Shelly, né Mas todos, praticamente Agora, olha isso, mano A Tara O Leon E também O... A Pan, mano Meu Deus do céu, mano Vou até printer aqui Porque, meu amigo Que doideira Que foi essa, mano Meu Deus do céu, mano Que loucura, rapaziada Bom, é isso Conseguimos aqui Gastamos mais 2.000 gemas Então, 500 troféus E agora Eu vou começar a jogar Bastante com eles Até em live também Em live eu vou tentar jogar Com eles também Pra subir bastante com eles E eu espero que vocês Curtam essas loucuras, rapaziada Então, pra não perder Nada disso daí, cara Tem que fazer o seguinte, mano A primeira coisa que você tem que fazer É já se inscrever Aqui no canal, mano Se inscreve aqui no canal Porque, mano É loucura O que a gente vai fazer A gente vai gemar tudo E vai subir Que nem um louco, mano Bom Leon nível 1 Imagina as trolladas Que a gente vai fazer aí No nível 1 Com o Leon, mano Meu Deus do céu Bom, é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já deixa o like Estoura o like aí, rapaziada Merece, hein, mano Esse aqui merece no mínimo 2 mil likes, mano Merece no mínimo 2 mil likes Então, mano Se você assistiu até agora Deixa o seu like aqui, mano Deixa o like aqui E comenta aí O que você achou desse vídeo Se você acha que eu teve sorte Ou não Eu ganhei a Pan, a Tara e o Leon Se você curtiu Deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto, rapaziada Eu volto mais tarde Um abraço Falou Fui Tchau 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 Tchau